O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu deixou o complexo penitenciário da Papuda na madrugada desta quarta-feira, 27, e voltou para casa, em Brasília. Ele estava preso desde o fim do mês passado, após o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF-4, confirmar a sua condenação na Operação Lava Jato, mas ganhou a liberdade nesta terça-feira, 26, após decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, SFT. Imagens captadas pela TV Globo mostram o ex-ministro chegando ao seu apartamento, no bairro sudoeste, região nobre de Brasília, pouco antes das duas horas. Dirceu teve sua condenação confirmada e pena aumentada pelo TRF-4 para 30 anos e nove meses. Com a condenação em segunda instância, o ex-ministro foi preso em maio deste ano. Sua defesa, porém, recorreu ao STF com a alegação de que a corte autoriza a prisão em segundo grau, mas não a tornou obrigatória. O ministro Dias Toffoli rejeitou a argumentação, mas por enxergar problemas na dosimetria da pena, votou para conceder um habeas corpus de ofício para o ex-ministro. Relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, contrariado, pediu vista do processo, o que, em tese, paralisaria o julgamento. No entanto, após manifestação de Fachin, Toffoli propôs que o colegiado votasse a liminar do HC de ofício, contornando o pedido de mais tempo de Fachin, sendo acompanhado por Gilmar e Lewandowski. Com a decisão, Dirceu ficará em liberdade até, pelo menos, Fachin devolver a vista.